Boa noite meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que sejam todos ótimos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e agora é o horário da minha rega. Muitas perguntas também aqui no canal sobre regas. Gente, pessoas me perguntando, Elis, quantas vezes por semana você rega suas orquídeas? Como você faz a rega? Gente, está no meu horário, vou fazer a demonstração para vocês ensinando como eu faço a minha rega sempre com abundância de água, nada de borrifador. Borrifador não hidrata a planta, gente. Orquídea ama água, tá? Aqui o meu clima é quente e seco, percebam os meus vasos são cachepôs de madeira aberto, mas nos vasos de cerâmica a minha rega é igual a essa que eu vou fazer para vocês hoje, tá? Lembrando que tudo vai depender do tipo de substrato que você usa. Para você regar, o seu substrato tem que estar completamente seco e como eu tenho certeza que o meu substrato aqui está sempre seco. Gente, o meu cultivo são muitas na madeira, né? Claro, tem que ser regadas todos os dias. Tenho essa linda aqui na telha, tá? Maravilhosa, essa Rodriguesia Venusta, linda, está bem torceradinha e vejam aqui, gente, os meus cachepôs. Eu uso isopor, eu uso argila expandida, cacos de telha, tem pedra brita algumas também e por isso eu faço uma rega abundante. Por que eu faço a noitinha? Porque durante o dia, gente, o sol é muito forte aqui na minha região. Se eu fizer rega bem de manhã, ainda assim, gente, o sol já é bem forte de manhã, vai cozinhar vegetal e raízes também das minhas orquídeas. Então, eu aproveito a noite para aproveitar mais esse tempo aí, tá? De umidade para elas, para que elas se hidratem, porque o meu substrato não permanece seco. O meu substrato, gente, eu vou fazer aqui uma demonstração rapidinha para vocês de como acontece quando eu faço a minha rega aqui com a mangueira. Vamos lá, então, gente, vamos ver se eu consigo filmar, né? Com a mangueira ligada. Gente, a água que você joga na sua orquídea, veja o vaso, gente, essa água tem que descer rapidamente, ela tem que escorrer, a água não pode ficar parada, por isso eu uso esse tipo de substrato, tá? Um substrato bem drenado. Percebam como eu jogo a água, a água escorre, vai permanecer no vaso, gente, apenas essa pouca umidade, nada de encharcamento, tá? De substrato, aquele que demora a secar, que fica escuro, você vai lá e não sabe se rega ou não rega. Essa aqui também, olha esse cachepozinho feito de cano de PVC, que gracinha. Gente, olha lá dentro, olha lá o meu substrato, pedaço grande de isopor, pedra brita, argilha expandida, tá? Olha o dendróbio, que a gente fez o replante, que tolceira linda, que já virou. Tem vídeo de replante dele aqui no nosso canal. Gente, tô tendo muitas florações aqui no orquidário, vamos lá jogar mais água. Essa menina aqui, ó, ela queimou do sol, tá? Mostrei pra vocês, fiz o vídeo, ela está descartando as folhas queimadas, não corta o folga. Gente, olha aqui a água escorrendo. Essa aqui está com pedaços de madeira peroba, bem grande. Essa aqui também, ó, o mesmo substrato, tá? Joga o água. Elisa, eu posso molhar a flor? Gente, se vocês têm espaço aí na casa de vocês, que dá pra guardar a sua orquídea florida, se você tem espaço, guarde. Aqui eu não tenho, então vai molhar a flor, gente, não tem como, tá? Eu vou molhar a flor porque a água vai escorrer nela, gente, não tem jeito. Gente, olha que linda a minha falenópsis pulchérrima, com duas hastes florais ela está. Gente, essa menina, vocês têm que tomar muito cuidado com falenópsis na hora da rega, tá? Quando eu acabo a minha rega, eu sempre venho aqui, olho o miolinho, se não tem água parada. Ela não pode ficar com água parada no miolinho, se não ela apodrece, tá? Essa linda aqui ainda está florida, ó, cultivo bem aberto, quase não tem substrato aqui, só tem um pouquinho de esfagno no fundo. Olha essas raízes, eu acabei de jogar água aqui, olha que coisa mais linda de raízes. Isso aqui, gente, raízes desse jeito é sinal que o meu substrato está bem drenado, não está apodrecendo raízes, tá? A água escorre, ela absorve toda a umidade que ela necessita e depois disso, ela seca. A orquídea tem que secar, gente, ela precisa estar seca até a próxima rega. Olha que coisa mais linda chegando aqui também, tem um oncídio lá em cima, uma chuva de ouro abrindo, olha que linda essa aqui. Então, gente, não tem segredo, tá? Percebam aqui os meus vasos, olha lá, ó, meu toquinho de madeira, tudo substrato super drenado, deixa eu mostrar essa floração aqui pra vocês, dessa menina, essa é uma Catleia skineri, coisa mais linda, florida, aqui no orquidário também, gente, mesmo cultivo. Olha aqui as minhas madeirinhas super enraizadas, à noite elas vão ficar com todo esse frescor. Amanhã elas vão secar, elas vão ter o dia todo pra permanecerem secas até a noite, que será aí o horário da minha próxima rega. Então, esclarecida aí as dúvidas de vocês, tá? Sobre o horário de rega aqui. Faço a noitinha, ela vai estimular novas brotações nas minhas orquídeas, essa umidade, olha, gente, coisa mais linda, broto novo chegando, tá? Vai hidratar vegetal, vai hidratar raízes e amanhã ela vai estar sequinha quando eu voltar aqui pra regar de novo. Isso é o mais importante na hora da rega, que o seu substrato esteja completamente seco após a rega. Gente, presta bastante atenção no seu substrato, tá bom? O substrato, gente, ele é super importante pra todo o desenvolvimento da orquídea de vocês. Tá bom? Gente, vou acabar aqui a minha rega, tá? Vou deixar essa dica bem legal aí pra vocês e aproveitem muito sempre as dicas dos nossos vídeos. Espero vocês amanhã às 8 horas da noite com muito carinho sempre. Um beijo, gente, até amanhã!